Vamos agora então pra Bauru, a Polícia Civil prendeu o motorista que teria provocado o acidente que matou 4 pessoas na BR-153. A batida foi registrada ontem em Campos Novos, Paulista. A Isadora Venturini conversa com a gente agora e vai trazer as novas informações a respeito desse caso. Oi Isa, boa tarde. Oi Fá, boa tarde pra você e pra todo mundo também que acompanha o Brasil e gente. Olha Fabiana, inclusive a gente tem novas atualizações até a respeito do que teria provocado esse acidente. Eu trouxe inclusive, né, levei essa informação no Bando Cidade Primeira Edição. Tinha dito que o motorista que causou... Travou ali a conexão com a Isa, né, ela falava a respeito do motorista porque a princípio algumas informações davam conta de que esse motorista não teria resistido aos ferimentos, né. Ele teria morrido, mas não. O motorista do caminhão que provocou o acidente, ele recebeu atendimento médico e depois voz de prisão. Ele vai ali responder por crimes porque aparentemente ele estaria fazendo uma ultrapassagem proibida numa velocidade incompatível com a via. Então isso colaborou pro acidente que acabou tirando a vida de quatro pessoas, né, três de uma mesma família e mais um rapaz que estava em um outro carro, né. Tem ali uma carreta também envolvida, né, e esse caminhão baú teria provocado esse acidente. A gente vai tentar mais uma vez conversar com a Isa, estabelecemos novamente a conexão. Vamos lá, Isa! Bom, Fabiana, então como você também já explicou, deixou muito bem explicada a situação do motorista. Então ele recebeu alta hoje pela manhã e já recebeu voz de prisão em flagrante. Por quê? Porque a polícia civil fez a perícia no local ontem e conforme a perícia ele teria feito uma ultrapassagem irregular e acima da velocidade permitida da rodovia. E os carros aí, os outros veículos que estavam também, que foram envolvidos nesse acidente, eles estavam parados porque esse trecho estava no sistema pare e siga. Por isso que causou todo esse acidente. Então até no primeiro momento, a única informação que a gente ainda tinha, que era da Polícia Rodoviária Federal, é que o veículo tinha perdido o freio e com isso, consequentemente, perdeu o controle. Foi por isso que causou o acidente. Mas na hora que ele fez a perícia irregular, o freio também aconteceu, teve um problema mecânico no freio. Então foi tudo errado. Então além de uma irresponsabilidade do motorista aí de 74 anos, também teve um problema mecânico no veículo e causou todo esse acidente. O caminhoneiro, ele foi indiciado e deverá responder pelos crimes de homicídio e lesão corporal. Ele também foi submetido a um exame toxicológico para saber se ele tinha ingerido bebida alcoólica, porém o resultado deu negativo. Então esse acidente aconteceu ontem à tarde, no início da tarde, lá na BR-153. E de acordo com a Polícia Rodoviária... É, realmente a conexão com a Isadora não está legal, mas ela conseguiu passar as informações. É um motorista de 74 anos, é um motorista experiente. A gente acredita que seja um motorista aí de pelo menos 30, até 40 anos de profissão, tem 74 anos de idade, não deveria cometer uma irregularidade gravíssima como ele teria cometido segundo informações preliminares aí da polícia. A perícia foi realizada no local, o laudo pericial vai pontuar exatamente tudo o que aconteceu, mas já se subentende que o motorista teria feito uma ultrapassagem proibida em uma velocidade incompatível. E depois com a junção ali de problema mecânico, acabou provocando um acidente que tirou a vida de quatro pessoas. Três. Três. Três pessoas de uma mesma família. É duro, né? A pessoa perder a vida por conta de uma imprudência de um outro motorista. A pessoa está ali dirigindo dentro da legislação, tomando todos os cuidados e acaba sendo surpreendida. Vai fazer o que numa hora dessa? É muito difícil. A pessoa não espera. Tem muita gente... Eu, por exemplo, faço parte do time que dirige, né? Sempre olhando tudo que está acontecendo, né? O caminhão que vem apontando de lá, eu já começo a olhar. Se o cara... Se eu ver que o cara, né? Deu uma titubeada ali na pista, eu já vou me precavendo, né? Porque você não sabe o que vai acontecer. É? Você não sabe. Quando você vai... Quando você está numa via, você vê que tem alguém com o pisca ligado lá porque o trânsito está parado. Você já tem que ligar teu pisca aqui, já começar a olhar no retrovisor, já ir cadenciando a velocidade. Para que o motorista que esteja atrás, né? Preste atenção e se estiver desatento, perceba o que está acontecendo. Se não você para, o cara vem e leva você embora. Então, hoje em dia, né? A gente dirige com 15 pés para trás, assim, né? A tensão redobrada. Você olha por aqui. Se tivesse olho aqui, você olhava por aqui. Se tivesse olho na nuca, você estava olhando também. Porque você tem que dirigir, fazer aquela direção defensiva ultra detalhada para tentar evitar ao máximo um acidente, né? Para você dirigir dentro da legislação e tentar corrigir o erro de um motorista imprudente. Agora, quatro horas.